E aí, como é que faz? A gente pode de vez em quando fazer uma gracinha ou tudo tem que estar dentro do orçamento, Eunice? Olha, o ideal, existe o ideal e o real, né? O ideal é que esteja dentro do orçamento, né? O ideal é esse. Agora, acontece, acontece de vez em quando, você quer extrapolar um pouquinho, se você pode, você pode, você vê que aquilo não vai trazer transtorno, não vai ser nada, para extrapolar, ainda mais comida. Comida é tão boa, né? Comida é tão boa, então, de vez em quando, fazer alguma coisa, mas com o pé no freio, né? Não deixar ir além, muito além, não. Mas pode. Comida, eu acho que uma das coisas, dos itens, assim, mais baratos dentro de uma casa, dentro de uma família, é a comida. Se você faz a comida do dia a dia, não é cara. É, do dia a dia. Não é cara, né? Porque a gente tem alguma coisa diferente, de vez em quando não tem problema, né? De vez em quando, é bom. É verdade. Vocês têm o hábito de colocar, fazer uma planilha, de colocar o que entra, o que sai, para ter esse controle de como estão as finanças de vocês? Tenho. Na verdade, meu esposo que faz essa parte financeira, mas eu sempre estou acompanhando. E é tudo anotado. Então, assim, a gente consegue ter um controle maior, né? Então, quando vê que vai extrapolar, a gente coloca o pé no freio para dar sequência nas metas. Que bom. Então, a gente consegue ter um controle. Que bom, Dani. Parabéns. Você é um casal tão jovem, você é um casal tão jovem, que já está com um ótimo começo, né? O que é difícil hoje, né? É, muito difícil. É verdade. E essa questão da planilha, do controle, né? Isso é essencial para que você tenha tranquilidade. Porque se você não tem o controle do que você gasta, como é que você vai saber se o que você ganha é suficiente? E se você coloca papel, você anota tudo ali e deve anotar é tudo mesmo, sabe? Tudo. Até a gorjeta que dá na rua. Até a gorjeta, a bala que você compra ali, o pãozinho que foi na padaria, tudo deve ser anotado. Que você tenha uma visão real do que é que você precisa, do quanto que você gasta, e o que eu ganho está sendo suficiente, né? Tem que haver esse equilíbrio. Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você está gastando o mesmo tanto que você ganha, já está errado. É verdade. É verdade. Porque tem que ter uma sobra. E as emergências? Exatamente. E aquelas coisas que acontecem de repente que você não espera. Como é que você vai fazer? Se você não tem uma sobra, né? Se você não tem um pouquinho guardado, como é que você vai fazer? Vai cair em dívida. É verdade. Vai cair em dívida. E no caso também, Unice, das duas, né? Que são o nosso exemplo aqui, vocês não são assalariadas, né? Vocês não têm... Todo mês as pessoas que são assalariadas, elas sabem quanto vai entrar todo mês. Ah, mês que vem, dia 30, vou receber o meu salário de 2 mil, de 5 mil, o que for. E vocês? Porque vocês conseguem se planejar? Porque você não sabe daqui a dois meses, talvez... Não, vocês estão sendo contratados com antecedência, né? Sim. Mas, assim, com quanto tempo de antecedência você está conseguindo saber quanto vai entrar? Se organizar, sendo que vocês são autônomas, né? Digamos assim, ou seja, não tem um salário. E você também, né, Dani, a questão do comércio. O comércio é sazonal também, né? Agora a gente está numa época boa, né? De final de ano e tudo. E como é que vocês fazem isso ao longo do ano? É, eu vejo um ponto positivo para mim nessa questão até mesmo de me organizar, me planejar. Por quê? Porque eu trabalho justamente por isso, né? Há longo tempo, porque as clientes sempre contratam, às vezes, um ano, né? É raro alguém chegar, ah, eu vou casar mês que vem, eu vou ter um evento mês que vem e me contratar. Então, isso aí já me dá essa possibilidade de estar me programando. Eu sou bem assim, depois de amanhã, depois de amanhã eu tenho uma... E você está dentro do sofá, das raridades. Eu estou dentro das raridades. Muito engraçado. As pessoas, Marcia, eu não estou acreditando, hein? Você pode vir na minha festa aqui dois dias. Na verdade, quase nunca dou festa. Essas festinhas, coisas de criança, de tal, eu resolvo tudo em cima da hora. Mas, geralmente, quem trabalha com eventos, que trabalha assim, não tem... Esquenta a cabeça. Então, eu tenho realmente, né, como fazer esse controle. Então, eu nunca dou um passo, né, maior do que, realmente, eu tenho condição. Essa questão de financiamento, assim, praticamente zero, né? Cartão de crédito, essas coisas assim. Então, a gente sempre se programa para quê? Se tem o dinheiro, então tá, então vamos fazer. Não tem, vamos aguardar, né? Então, para mim, eu acho que está funcionando. Que bom, é ótimo. No meu caso, eu tenho que fazer uma média do ano anterior. E tem muitas variáveis, né? O bom desse controle é porque você já consegue. Agora é uma época boa do comércio. Você já guarda para... É a questão das vacas magras, né? Então, você já tem que fazer uma análise. Guarda para janeiro. As vacas são mais magras do que gordas, né? Então, você consegue avaliar ao decorrer do ano. Como você tem esse controle, mais ou menos, a média de quanto que você ganha, né, por mês. Então, no próximo ano, você já tem uma noção de quanto você vai poder gastar. Mas lembrando, igual a Márcia falou, é o mais interessante é você gastar o que você tem. Não gastar pensando no que você ainda vai receber. É verdade, é verdade. A gente tem, assim, a gente que tem controle, o cartão de crédito pode ser um aliado, né? Para quem tem controle nisso. Porque a gente tem, hoje em dia, a questão dos pontos. Então, muitas vezes você viaja, faz uma viagem internacional, de graça, né? De graça mesmo, porque você vai gastar mesmo, né? Então, você vai receber os benefícios, mas as pessoas que não têm controle... Aí é um perigo, é um perigo, é um perigo, né? Porque o cartão de crédito, meu marido fala que é cartão de débito, é cartão de despesa, é cartão de dívida. Exatamente, porque é crédito, ninguém acreditou nada. Crédito, ninguém acreditou nada. Na minha conta não entra dinheiro nenhum, muito pelo contrário, só sai. É, muito pelo contrário. Então, o cartão de crédito, ele é um aliado, como você disse, é um aliado se você tem o controle daquilo que você gasta. Você tem o cartão de crédito, não é pecado nenhum, não. O cartão de crédito não é pecado. Porque eu já escutei a gente falando que o cartão de crédito é pecado. Então, não é pecado. O cartão de crédito é um aliado se você sabe quanto você pode gastar no cartão, sabe que ele vai vencer naquele dia e que aquele dia ele tem que ser pago no total, não deixar para depois, porque os juros são terríveis. 14, 16%. Os juros mais altos do mercado são de cartão de crédito. E, além disso, os juros que você está pagando para o cartão de crédito, é um juro que não vai trazer benefício nenhum para você. É, com certeza. Muito pelo contrário. E ação não pode, não pode deixar. O cartão de crédito é perigoso na maioria das mãos. É verdade.